Muito bem, agora sim vamos dar início a nossa aula prática de Hatha Yoga. Eu gostaria de começar com o exercício de pranayama, de respiração, para que você se prepare impregnando o organismo de prana, energia vital, e para receber os asanas. Então vamos unir o útil ao agradável. Você já sabe como se respira, né? Desde a primeira aula nós ensinamos. Quando eu expiro, o abdômen salta. Quando eu expiro, se recolhe. Eu sei que você treinou bem essa respiração abdominal. Mas nós precisamos o quê? Porque nós vamos exigir nas três regiões dos pulmões. Não é só a parte abdominal. Nós temos a intermediária e a parte alta. Você sabe que como nós respiramos só com a parte baixa, aquelas células de ar da parte alta dos pulmões, elas se atrofiam. Sabe? Ficam inertes, não funcionam. Com essa respiração completa, nós vamos atingir as três regiões dos pulmões. Baixa, intermediária e alta. Então antes do asana, nós vamos fazer essa. Nós vamos inspirar. Olha, começa com a barriga. Inspira. Depois vamos empurrar até o ápice alto dos pulmões. Então vamos lá. Eu vou inspirar. Olha, minha mão é barriga, né? Olha assim. Então inspira. Aí eu vou reter. Solicitar aquelas células de ar dos pulmões já adormecidas. Inativas. Pulmão cheio. Eu expiro. Começa aqui a expiração. Até a parte baixa. Isso é bom para você treinar em casa a respiração completa. Agora, antes do asana, eu vou expelir dos meus pulmões aquele ar já contaminado, viciado. É com essa... O sopro. Eu vou fazer essa respiração completa. Não vou expirar pelo nariz. Pela boca eu vou soprar. Aí eu já estou preparada. Meu corpo já está impregnado de prana e energia vital. Vamos receber o primeiro exercício. A primeira aula, eu fiz o primeiro balancinho. Hoje é um pouquinho mais difícil. Se você treinou, você está mais flexível para receber o segundo balanço. Esse nós vamos solicitar todas as vértebras, a coluna. Nós vamos irrigar as glândulas endócrinas. Você vai emagrecer, perder barriga, ficar mais flexível. Então, esse é o segundo. Aí, a respiração, eu inspiro. Expiro. As mãos no chão. E vai. Onde deu, eu volto e vou e volto e relaxo. Eu relaxei duas vezes o balanço, mas você vai fazer dez vezes esse balanço. E se solta, relaxe. Porque agora nós vamos fazer um asana. Fizemos esse aquecimento, o pré. Aquecimento. E vamos fazer agora a meia pinça. O ar da Pashimottanasana. Eu vou mentalizar essa região. O estômago, baço, pâncreas. Lado esquerdo. A perna esquerda, a lateral. Eu dobro à direita. Esse já é um asana, hein? Fique bem relaxado. Vou sempre precisando da respiração. Então, vamos lá. Vamos respirar. Eu inspiro. Levanto os braços. Retenho o ar. Eu faço uma leve torção. Eu expiro e vou segurar os artêneis. Cabeça abaixo. Porque nós vamos também fazer o cérebro receber aquela irrigação sanguínea. Coração se beneficiando. As tireoides. Os órgãos do baixo ventre. Para termos uma ótima digestão. Eu posso ficar na pose respirando. Na respiração baixa. Essa não precisa completa. Depois de um minutinho, eu vou inspirar. Se essa, pode ser a completa. Eu vou expirar. E eu relaxo. Depois do trabalho, vem o descanso. Todos os meus órgãos internos. Cada célula. Cada víscera. Todos trabalharam. Foram irrigados. Desintoxicados. Por essa razão, o descanso, a descontração. Vamos concluir. Mentalizando vesícula. Lado direito do corpo. Basso. Perna direita, a lateral. Eu dobro a esquerda. Ombros soltos. Vamos lá. Inspirando. Leve torção. Expirando. Segura os artelhos. E fica aí na pose. Na respiração abdominal. Inspira. E expira. Não esqueça. Daquela massagem abdominal. Aqui aqueles órgãos. Da cavidade abdominal. Tem todo o direito de receber. Através da respiração. Abdominal. Agora uma respiração completa. Eu vou deixando o asana. Eu inspiro. A leve torção. A frente. E eu relaxo. Você sabe que é bom? Aquela. Aquele. O que me importa? O que me importa? Você vai aprender a soltar os grossos vasos sanguíneos. Essa aqui, olha. O que me importa? O que me importa? É uma delícia. Faça o dia inteiro isso. O que me importa? Com tudo. Até é bom, né? Aí você relaxa. Nós vamos fazer agora o exercício da pinça. Esse daqui é o alongamento. Porque fizemos o ar da Pachimutana Asana. A meia pinça. Agora nós vamos fazer a própria pose. O asana. A postura da pinça. Vamos estender toda a parte de trás do corpo. E comprimir o da frente. E vamos atingir todos agora, todos os órgãos da cavidade abdominal. Olha, você viu que eu estou com os artérios voltados para mim, né? Ó. Está aqui. Voltados. Porque eu vou segurar lá. Então, vamos lá. Enche o pulmão. Expirando a flexão. Segura os artérios. E aí, na pose, você vai respirando. Respirando calmamente. Ombro solto. A nuca descontraída. Testa. Testa lisa. Inspira. Calmamente. Depois, inspirando. Afaste as pernas. E respira. E relaxa. Aí, na sua casa, você tem mais tempo depois de cada asana relaxar mais. Mas aqui nós estamos ensinando para que você faça aí mais tempo. Nós fizemos trabalhar a parte, a flexão. Agora vamos dar uma compensação a esses órgãos que trabalharam até agora. Então, nós vamos ficar deitados. Deite. Corpo solto, solto. Esse é maravilhoso. Esse aqui nós vamos pegar, sabe? As tirióides, paratirióides. Cérebro. A hipófise que rege todas as glândulas endócrinas lá na cabeça. Então, vamos lá. Levanta a perna. Dobre. Vamos abraçar? Abraça a perna. Solta a nuca. Vamos fazer um movimento com os pés. Esse já faz um movimento peristáltico dos intestinos. Olha. Porque eu estou com o corpo dobrado em três. Está vendo? Olha. Eu vou dobrar os pés para lá, para cá. E fica. Você pode ficar na pose até dois minutos. Olha. Uma sugestão. Se você tem uma má digestão, dificuldade, depois da alimentação, intestino ressecado, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer aqui, deitada, aquela respiração perceptível. Mais forte, olha. Com o corpo dobrado em três, você vai, olha. E vai, vai, vai. Fica aí. Até depois das refeições. Essa você pode, viu? Depois do almoço, digestão difícil, faça essa. Almoçou, fica com o corpo em três e fica. Bom, depois você vai fazer o quê? Inspira. Expira, levante a cabeça. Irrigando as tiróides. Essa eu não posso nem falar, porque a irrigação é tão grande. Relaxa. Você está sentindo? Depois inspira. E vai. Expirando lentamente para a região abdominal. Aí você relaxa, porque nós vamos fazer agora a compensação. Fizemos o corpo para frente, não? Dobramos. Agora vamos fazer aquela para trás. Para você rolar o corpo, leva o braço direito, a mão na barriga. E rola, olha que delícia, olha. E você rola. E fique aí. Nós vamos fazer aquela compensação. Então, relaxa. A compensação, eu dei na aula passado, o danurássana. Ah, mas eu vou dar outra vez, porque essa é para a obesidade, para a flexibilidade. Você não quer ser flexível, não quer emagrecer? Danurássana. Quando eu era obesa, eu já te expliquei. Quando eu era obesa, é óbvio, você não pode pegar as pernas, pegar os tornozelos. Eu ponho até dois lenços, dois cintos, sabe? Mas fazia. Fazia. Hoje eu já posso segurar aqui os tornozelos. E você vai poder logo. Vamos agora distender a parte da frente, porque nós comprimimos aquela hora, né? Então, vamos lá. Inspira. E fica. Ah, como irriga os rins. Supra-renais. É uma irrigação intensa para quem tem problema renal. Expira. Ai, que delícia, Nadine. Só ioga, não é? Meu hogar trabalha a parte externa, interna do corpo, eliminando o mal pela raiz. Depois de eu ter relaxado, estar descontraída, eu rolo o corpo e relaxo. Por que eu vou perguntar para o meu amado diretor? Dá tempo de mais um? Três minutos. Três minutos? Mas é bom demais. Aí, relaxe, relaxe. Gostaria tanto de fazer para você agora, olha... O... 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 Aquele... O... O Ardha. Ardha é o meio. O Ardha é o meio peixe. Este já vai... É dedicado, este Arsana, para a vida sexual. Vai irrigar todos os órgãos do baixo ventre. Vai irrigar em especial o coração, as tirióides, o cérebro. Então, vamos ao meio peixe? Pernas dobradas. Essa é fácil. Você vai levantar a região glútea. Você vai... Aqui é o rio agora, quer ver? Ó, ó. Estenda a nuca. Ó o rio, ó. Ai, sangue novo. Sangue novo. Desde baixo até o cérebro, olha. Fica aí. Não vou falar mais. Fica. Você vai receber os benefícios. Eu não paro de falar, porque é tão gostoso. Difícil. Te explicar do que você está recebendo com este peixe. Matsyasana. Fica, fica. Dois minutos. Dois minutos para você. Aí você relaxe. Relaxe. E não levante já já, não relaxe, porque a irrigação foi grande, né? Depois de você relaxar bem, ó, eu vou unir dedos com dedos na cintura. Ó, e faço a flexão. A compensação. Muito bem. Então, você vai treino. Você viu como a gente fica até assim? Porque yoga é isso. Yoga é dentro e fora de você. Não é muita irrigação. Aí, lição para casa. Você vai fazer que na próxima aula, os asanas são mais fortes. Um pouquinho mais difíceis. Mas você estando flexível, você vai chegar lá.